Há mais dias que passa o sol Sabes onde me encontrar Se confias nesta voz Tenho um caminho para mostrar Com alegria conto com o sol Para me ajudar Ouvo o som com atenção Outra página virá Vamos lá ser sinceros E se não gostas há o que queres Se andas sempre onde não deves Será que é isto o que tu preferes? Se precisas de atenção Estou aqui para te dar Mas se só pensas na razão Eu concordo em discutir Vamos lá ser sinceros E se não gostas há o que queres Se andas sempre onde não deves Será que é isto o que tu preferes? Será que é isto o que tu preferes? Mas se não gostas há o que queres Vamos lá ser sinceros Vamos lá ser sinceros E se não gostas há o que queres Se andas sempre onde não deves Será que é isto o que tu preferes? Vamos lá ser sinceros E se não gostas há o que queres Vamos lá ser sinceros Vamos lá ser sinceros Vamos lá ser sinceros